Ó, já está disponível os novos prazos para pagamentos do imposto para o licenciamento anual veicular. É assunto que vem chegando a partir de agora aqui no Manhã no Ar. A permissão para que o veículo possa circular em todo o território nacional vem através dessa documentação. E a gente conversa a partir de agora com o Arquipo Góes, que já está aqui comigo, traz todos os detalhes de como que a população pode realizar os pagamentos e sobre as datas também, que é bastante importante. Arquipo, já existem descontos para uma das modalidades de pagamento? Tem muita gente que espera, inclusive, esse período do ano para conseguir esse desconto. Já tem? Já tem sim, Juliana. Desconto de até 5%, até 10% de desconto do IPVA, viu? Olha, o Detran está fazendo exatamente isso, fazendo primeiro esse alerta, né? Relembrando à população que os novos prazos para o licenciamento anual de veículos, eles já estão em vigor. Esse pagamento, gente, aqui no Amazonas, para quem não sabe, ele pode ser feito até de forma parcelada. Você pode dividir ele em até três vezes. E também, se você fizer pagar adiantado, né, até dois meses antes aí da data do vencimento, você consegue esse desconto de 5% até 10% do valor do IPVA. Olha só, gente, por exemplo, os veículos com final de placa 1, eles têm o licenciamento, né, até o dia 28 de março. Porém, se eles fizerem o pagamento até janeiro, dois meses antes, eles conseguem esse desconto no IPVA de 10%. E se eles fizerem em fevereiro, conseguem aí ainda um desconto de 5%. E se caso esse pagamento for feito somente em março, né, você paga aí o valor integral. Olha, o Detran Amazonas, ele também alerta que para a obtenção do certificado de registro e licenciamento de veículo, é necessário efetuar todas as taxas que estão pendentes junto ao Detran. Por exemplo, o pagamento do IPVA, a taxa do Detran e as multas, caso esse veículo ele obtenha, né, alguma. Porque se caso esse veículo for parado em algumas das blitzes do Detran e tivesse atraso aí, tiver alguma taxa pendente com o Detran, esse veículo vai ser removido até o parqueamento, viu? Olha, lembrando que esses pagamentos, né, eles podem ser feitos através do cartão de crédito e débito nas blitzes do Detran. Então, também tem ainda essa opção, viu? Olha, para realizar o licenciamento, o proprietário, ele deve acessar ali, né, o site do Detran, que é detran.am.gov.br barra serviços barra licenciamento anual. Ali você vai preencher esse formulário, colocar todos os seus dados, emitir o boleto e pagar aí essa taxa. Gente, janeiro de 2024, o ano está começando e é importante você tirar um tempinho aí para atualizar tudo que está pendente junto ao Detran, você que possui um veículo, porque aí você já consegue, né, iniciar o ano sem nada pendente, já vai ficar aí bem tranquilo. É o conselho que a gente dá para você que está acompanhando aqui o Manhã no Ar agora, viu, Ju? Volto com você. Obrigada pelas informações, Arquipo. É um ótimo conselho. Você é um ótimo conselheiro, digamos assim, viu, Arquipo? Porque não tem coisa melhor do que iniciar o ano, minha gente, já com as contas pagas. E quando tem relação ao IPVA e que você consegue um desconto, é melhor ainda. Então, você precisa aproveitar essa oportunidade. O site vai aparecer aqui no seu vídeo. Então, tome nota, fique atento aos prazos, porque isso é um benefício que você está tendo, de ter as suas contas pagas no menor valor. Como eu disse anteriormente, aqui conversando logo de inicial com o Arquipo Góes, tem muitas pessoas que esperam o ano inteiro, né? Acabam esperando um pouquinho mais para fazer o pagamento do IPVA. E é exatamente isso que muitas pessoas estão, portanto, querendo acompanhar, querendo saber como é que vai ser esses prazos. Então, chegou esse momento de você pagar o seu IPVA, obedecendo todos esses prazos com menor valor e tendo esse benefício de ter, portanto, um desconto. A gente vai colocar mais uma vez aqui no seu vídeo. Tira foto dessa arte, bate um print para você que está nos acompanhando através do YouTube. Tem todas as informações para você acompanhar direitinho sobre o pagamento do IPVA. Olha só, está vendo? A gente coloca aqui do seu lado esquerdo o final das placas, né? A terminação do número. E isso tem a ver com o mês de pagamento do seu veículo, do seu IPVA. E aí, você acompanha, portanto, essa tabela, esse calendário para o licenciamento anual de 2024. E você vai vendo sobre o desconto, né? Se você vai pagar de uma única vez, se você vai parcelar. Então, você vai verificando quais os descontos que você vai ter em relação a essas datas de pagamento. Então, já tira uma foto, manda lá no grupo da família, né? Tem gente que vem fazendo isso constantemente, já dá aquele bom dia. Bom dia para você que está com licenciamento em atraso. Chegou o momento de pagar. E aí, já coloca lá no grupo para que todo mundo possa, portanto, também ficar ciente desse pagamento, né? Tinha muita gente, tem muita gente esperando. Então, chegou, portanto, esse momento. Tchau, 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 tchau.